Os integrantes do Nile United já estão reunidos novamente e não poderíamos ter ficado mais felizes em ver todos eles se reencontrando. Como já era óbvio, não foram todos os 17 membros que viajaram para o reencontro, mas quem chamou a atenção por não ter ido dessa vez foi Bailey May, que compartilhou fotos curtindo Valentine's Day com a namorada. Quê? Namorada? É isso mesmo. Fica aqui que a febre te conta. Depois de deixarem os fãs malucos com o anúncio que o reencontro estava mais próximo do que imaginávamos, o dia finalmente chegou e o Nile United está reunido em Cancun, no México. Tem coisa mais chique que isso? O grupo começou a compartilhar fotos e vídeos de sua chegada neste domingo e é claro que ficamos com o coração quentinho de ver a felicidade de cada um deles se reunindo novamente. E sim, dessa vez o Noah foi para o reencontro, já que terminou de gravar o seu filme para a Netflix, que levou até a mãe junto, muito fofo, né? E é claro que a gente teve aquele momento nós que merecíamos. Mas o que chamou a atenção de muitos fãs foi o fato do Bailey não ter ido dessa vez. O cantor passou meses nos Emirados Árabes com o Nile United antes daquelas férias que eles tiraram no final do ano, mas dessa vez o cantor ficou em casa, pelo menos por enquanto. No dia que o Nile United começou a postar nas redes sociais mostrando os primeiros dias deles em Cancun, o Bailey estava comemorando o Valentine's Day, que é o dia dos namorados em muitos países, com a sua namorada. Tá, mas quem que é essa namorada? De onde ela é e quantos anos ela tem? Isso ainda é algo que ninguém sabe. Mas Bailey compartilhou algumas fotos fofas com a garota, inclusive mostrando o rosto dela. E para quem não lembra, em outubro do ano passado, o cantor já havia revelado que estava namorando durante uma entrevista que deu para o canal de um amigo, onde ele contou que tudo começou no início da quarentena e que a menina é bem especial para ele. Estou colocando um monte de amor em mim, mas alguém entrou em minha vida, não vou mencionar quem. Mas eu vou dizer que eu e essa pessoa já tivemos, eu diria, um rollercoaster. Desde o início do lockdown, tem sido um rollercoaster, e como deveria ser, nada é perfeito. Bom, então quer dizer que já faz um tempinho que eles estão juntos, né? Mas aparentemente Bailey está tentando manter seu relacionamento o menos público possível. Que é provavelmente para evitar algum hate desnecessário em cima da garota, e isso é totalmente compreensível. Mas será que ele só quis ficar alguns dias a mais em casa para poder passar o Valentine's Day com ela, ou será que ele não vai dessa vez mesmo? E se você acha que o grupo está lá só para curtir, você está enganado. Eles mal chegaram no local e já tiveram alguns ensaios, já gravaram um vídeo dançando Paradise, e não temos dúvidas de que virá muito conteúdo por aí. Então fique ligado nas redes sociais deles. E na nossa também, porque a gente sempre vai ir repostando algumas coisinhas. Veja aqui nos comentários o que você quer ver rolando nesse reencontro, e se você acha que o Bailey vai acabar indo ou não para Cancún. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nadinha sobre o Night United e sobre os outros artistas que você tanto ama. Um beijo!